Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da boa semana. Mas hoje é um dia especial, hoje é o dia de todos os pais e você que é pai, eu estarei orando por você também nessa oração. Vamos orar para Deus abençoar essa semana, a vida de todos, mas também especialmente você que é pai. E você que tem o seu pai, você pode chamar ele para ouvir essa oração ou depois mandar essa oração para o seu pai. Muito se fala da mãe, do amor de mãe, do cuidado que a mãe tem pelos filhos. E é verdade, o amor da mãe é impressionante, mas o amor do pai também é. A diferença, às vezes, é que o pai, por ser homem, ele não costuma muito demonstrar os sentimentos. Ele é mais duro, mas o pai, ele chora por dentro. O pai também tem sentimentos. O pai também tem fraquezas. O pai também tem o desejo de ajudar o seu filho. Mesmo quando o pai é durão, o pai é duro com o filho, com a filha, porque ele quer o bem do filho. Porque ele não quer que o filho sofra. A vida sem um pai é muito difícil. Um pai faz falta. Um pai é importante. E a Bíblia fala tanto da mãe, mas a Bíblia fala muito do pai. Inclusive, a oração que Jesus nos ensinou... Qual a oração que ela é que Jesus nos ensinou? É a oração do pai nosso. Então, nós temos o nosso Pai Celestial, que é Deus, que temos que honrar. Mas temos também o nosso Pai aqui da Terra. Então, você que é pai, meus parabéns. Vamos orar por você. E você que tem o seu pai, quando terminar a oração, se ele não está com você agora aí, você manda a oração para ele, se ele tiver como receber, para que Deus abençoe. Mas a oração também é para Deus abençoar essa semana. Uma semana para muitos de luta, de desafio, para trabalhar, para ir para médico, para resolver problema. Então, vamos orar. Se possível, prepare um copo com água. O meu já está preparado. E eu vou fechar os meus olhos. E se der, você também feche os seus. Vamos agora com a nossa oração da boa semana. Senhor meu Deus, meu Pai e meu Salvador, aqui estamos unindo a nossa fé para mais uma oração da boa semana. O Senhor disse que tudo o que nós pedíssemos em nome do Senhor crendo, o Senhor faria. E é no nome de Jesus que eu oro e peço ao Senhor que venha colocar as mãos e venha fazer com que essa semana seja uma semana abençoada em todos os sentidos. Que nessa semana tudo venha correr bem. Tudo venha dar certo para que o nome do Senhor seja glorificado. Que as portas se abram. essa pessoa que está esperando ser chamada para o seu emprego, para um trabalho, ou vai até para uma entrevista. Que essa pessoa que está esperando uma resposta para a sua aposentadoria, que a resposta saia nessa semana e que seja positiva. Essa pessoa que vai conversar com a médica, com o médico, que em nome de Jesus ela possa receber uma boa notícia. Eu oro, meu Deus, por todos os pais. Hoje é o dia que é comemorado o dia dos pais. E nós sabemos da importância que o pai tem numa família. O pai sempre foi importante. Nos tempos bíblicos se fala do pai. Abraão foi um bom pai. Jacó, Isaac, Davi foi um pai que teve até problemas com alguns filhos e sofreu, mas sempre procurou cuidar de todos. Ah, meu Deus! Então, que no dia de hoje cada pai seja visitado. E esse pai que está ouvindo essa oração agora, às vezes, meu pai, as pessoas olham para ele e acham que ele não tem sentimento porque ele é sério, porque ele é exigente, mas não é. Por dentro ele tem sentimentos. Por dentro ele também tem tristezas, às vezes. Por dentro, às vezes, ele tem, meu pai, insegurança. Mas, meu pai, ele não costuma demonstrar, porque é a natureza do homem não ficar demonstrando fraqueza. Mas, todo homem tem a sua fraqueza, o seu sentimento, tem as suas dúvidas, tem as suas lutas internas, não é só a mulher. Então, que hoje, no dia dos pais, esse pai seja abençoado, esse pai seja honrado, esse pai seja reconhecido. Quantos são os pais que acordam cedo para trabalhar e voltam somente à noite cansados. E, mesmo assim, meu pai, perguntam para o filho, para a filha, como foi o dia, o que ele aprendeu na escola. Ah, meu senhor, então, que cada pai seja abençoado nesse dia. Que cada pai tenha uma semana abençoada. Meu Deus, eu entrego essa semana nas tuas mãos. Que a tua proteção esteja sobre a vida de todos que oram comigo nessa semana. Aqui estão os pedidos de oração nos comentários. Que cada um que deixe o seu pedido possa ser visitado e abençoado. Eu peço que o senhor abençoe esse copo com água para que, quando essa pessoa ela receba saúde, libertação e forças em nome de Jesus. Essa é a nossa oração da boa semana que fazemos no dia de hoje. Dia especial, dia dos pais. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que concorda, diga, eu creio. Agora, respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Vamos, então, beber do copo com água. Muito bem. Graças a Deus. Mais uma vez, parabéns para você que é Pai. Que Deus abençoe grandemente a sua vida hoje e sempre. Você que tem o seu Pai com você, se ele ouviu a oração, está ótimo. Mas se o seu Pai mora em outro lugar e tem como você mandar a oração para ele, manda a oração para ele ouvir agora. Deus vai abençoar. Não, meu Pai é muito durão. Não é não. É só aparência. Ele é durão por fora. É só, sabe, para mostrar respeito. É só isso, né? Às vezes o homem está mal, mas ele não quer demonstrar que ele está mal. Manda para ele. Você vai ver que Jesus vai tocar no coração dele. Ah, mas ele não acredita em Deus. Não tem problema. Manda a oração para ele. Manda a oração para ele. A oração que eu faço todos os dias aqui no canal é para todo mundo e até para quem não acredita em Deus. Pessoa não acredita em Deus, eu oro também. É um direito que a pessoa tem se ela não quer acreditar. Eu não vou obrigar ela a acreditar em Deus, não é verdade? Mas todos precisam de Deus até quem não acredita. Então, manda a oração lá no WhatsApp, Instagram, Telegram, coloca lá no Facebook, posta lá, coloca lá no status lá do WhatsApp, lá no status, assim, quem for pai vai também ouvir a oração. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, mas amanhã eu vou estar logo cedinho de manhã com a oração da manhã, como eu faço todos os dias. Mais orações vão aparecer agora aqui, no final, aparecem as orações, clica nelas, tá bom? Você não deu ainda o seu gostei, dá o seu gostei. Deus abençoe, fique com Deus, tenha uma boa semana, para quem é pai, Deus abençoe. Tchau,